Hoje a gente vai falar aqui sobre marketing, que é um tema, assim, bem complexo para muitas pessoas. Ao mesmo tempo, muito simples para mim, porque eu já trabalho com isso tem bastante tempo. Então, assim, vale a pena você pegar, anotar tudo que a gente vai falar aqui hoje, porque são coisas de extrema valia, que dá para você utilizar as estratégias que eu vou passar aqui em vários momentos. Dá para você utilizar para um projeto pessoal, dá para você utilizar para a sua empresa, para o seu negócio. Basta você ter sabedoria de pegar o que eu vou falar e adaptar no seu projeto aí, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui rapidão e já vou começar a aula, tá bom? Pessoal, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é meio que deixar mais claro para vocês o que é marketing. Porque muitas pessoas confundem marketing com algum tipo de profissão ou confundem marketing com algo que vende. E marketing não é isso. Marketing simplesmente é uma ferramenta de atração. A gente utiliza essa ferramenta para atrair mais pessoas. Então, seja mais pessoas para a página do nosso produto, seja mais pessoas para o nosso perfil, seja mais pessoas para alguma rede social e etc. Então, esse é o objetivo principal do marketing. Isso é a primeira coisa que você tem que ter discernimento. Alguém aí acha que marketing digital é uma profissão? Quem acha que marketing digital é uma profissão, comenta aí. Deixa eu ver aqui se a galera tem essa dúvida. Deixa eu ver o nível de consciência que está a galera que está na live. Ó, sim, sim. Muita gente respondendo sim, tá vendo? Ó, eu, eu. Marketing digital não é uma profissão, galera. Existem várias profissões dentro do marketing digital, como social media, copyright, gestor de tráfego. Então, assim, logo para começar a aula aqui, marketing digital não é uma profissão. Marketing digital ou marketing offline é só uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente utiliza para atrair mais pessoas. Simplesmente isso. Mais para frente, durante a aula aqui, vocês vão entender com mais clareza aí o porquê que o marketing é só uma ferramenta, tá bom? Então, logo no primeiro tópico aqui, dá para a gente perceber que o objetivo do marketing é atrair as pessoas, é fazer com que as pessoas cheguem até determinado lugar. E a gente tem dois tipos de marketing, que são eles o marketing digital. O que é o marketing digital? É o marketing que a gente faz utilizando as mídias digitais. Então, a gente utiliza YouTube, utiliza TikTok, websites, Google Ads, entre outras plataformas. Todo tipo de marketing que a gente faz dentro da internet é considerado o marketing digital. Porém, a gente tem também o marketing offline, que é aquele que a gente faz de forma offline. Por exemplo, um outdoor que você coloca numa rua, anunciando um evento, isso já é um tipo de marketing. Um comercial que você paga ali para a televisão para aparecer a sua marca ou aparecer o seu produto, isso também é um tipo de marketing. Só que isso é um marketing mais tradicional, é um marketing antigo, é um marketing offline, mas que também funciona. Muitas pessoas utilizam essas duas vias de marketing, tanto o digital quanto o offline. Vou dar exemplo para vocês aqui. Vamos supor que você tem uma empresa, a sua empresa fatura milhões de reais e aí você quer fazer uma publicidade dentro da televisão. A gente tem um programa aí que traz muita audiência para dentro do canal aberto, por exemplo, da Rede Globo, que é o Big Brother. Então, não sei se vocês já viram, quem é que assiste o Big Brother? Eu, particularmente, não assisto. Mas na época que eu assisti, eu via que tinha muita propaganda lá dentro. Então, ia ter uma prova do LIDA e a gente ter um carro da Fiat. Isso é o famoso marketing offline. Por isso que marketing é uma ferramenta somente de atração. Ele serve somente para atrair as pessoas. Então, todas as empresas que patrocinam o Big Brother ali para aparecer aquelas marcas, é para aquelas marcas ficarem no seu subconsciente e depois, quando você pensar em consumir alguma coisa, no automático, você vai consumir uma daquelas marcas ali que você vê no seu dia a dia. Então, deu para entender a diferença entre o marketing digital e o marketing offline? Quem entendeu, comenta aí. Deixa eu ver se está ficando claro para o pessoal. E, pessoal, vocês têm que me falar se eu estou indo rápido demais, se eu não estou indo, como é que está, porque é igual eu falei, não tem costume de fazer esse tipo de live aqui, não tem costume de fazer esse tipo de conteúdo. Então, aí eu preciso do auxílio de vocês para ficar bem claro para vocês, tá bom? Então, nessa segunda etapa aqui da aula, eu estou deixando bem claro para vocês a diferença. Por isso que eu falo que o marketing digital em si, ele não é uma profissão, ele é apenas uma ferramenta, ele é apenas uma maneira de você utilizar essa ferramenta para atrair mais pessoas para a sua base. Mas o marketing offline também é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Você vai abrir uma hamburgueria caseira aí no seu bairro e você compra lá mil panfletos e dá uma pessoa para distribuir, por exemplo, no sinal. Isso é um marketing offline. Então, a única diferença dos meios que você vai utilizar marketing é se você vai fazer um marketing off ou um marketing digital. Então, vamos passar aqui para a próxima etapa, que é como criar uma estratégia de marketing. Quem tem algum projeto aí que quer criar uma estratégia de marketing para esse projeto? Comenta aí, comenta que projeto é esse. Se vocês querem criar uma estratégia para um projeto pessoal ou se vocês querem criar uma estratégia para suas empresas ou alguma coisa do tipo. Só para me entender para que caminho que eu levo a aula aqui. Quem quer, por exemplo, crescer a loja da empresa ou quer crescer o perfil pessoal? Fala comigo aí. Imobiliária, loja de roupa, afiliado, clínica de estética, barbearia, pessoal. Afiliado, afiliado, abrir recente uma loja online, venda-se empresa, empresa, temos loja de carro. Pelo que eu estou vendo aqui, tem mais pessoas que têm empresas, né? Estão vivos na live. Então, beleza, sem problema. Eu levo a conversa para esse lado aí. Mas vamos lá. Se você quer criar uma estratégia de marketing, a primeira coisa que você tem que fazer, isso aqui é regra básica que as pessoas não fazem, tá? Isso é regra básica, é coisa simples. Para qualquer pessoa que vai criar qualquer estratégia de marketing, isso é coisa simples. Eu vou dar exemplo para vocês. Eu, nos últimos dois meses, a gente cresceu mais de 300, quase 300 mil seguidores nas redes sociais. Entre YouTube, TikTok, Instagram e etc. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a primeira coisa que você também tem que fazer aí na hora de criar a sua estratégia. Definir o seu público-alvo. Quem quer ser o público-alvo? Quem que é a pessoa que compra o seu produto? Você sabe responder isso? E para a gente definir quem que é o nosso público-alvo, é importante a gente olhar, por exemplo, aonde essas pessoas moram, qual que é a idade dessas pessoas, qual que é o gênero, o que geralmente essas pessoas buscam para te encontrar. Tudo isso é muito importante para você definir primeiramente aí quem é o seu público-alvo. Então, se você não tem resposta para essas perguntas, você vai criar uma série de estratégias aí que talvez não vai funcionar para você, entendeu? Então, eu particularmente, antes de eu criar o meu projeto pessoal, antes de eu criar a minha estratégia, eu defini quem seria o meu público-alvo. O meu público-alvo é pessoas que querem começar a empreender, que tem ali entre 22 e 30 anos, e a maioria desse público é homem. Por quê? Porque homem se interessa por isso. E por que eu estou falando isso tudo? Porque na hora de eu criar o meu produto, eu vou trabalhar um conteúdo que esse público-alvo vai gostar, esse público-alvo vai compartilhar. Então, por isso que hoje, na hora que você entra no meu perfil, por exemplo, você vai ver rios lá com 700 mil visualizações, 800 mil visualizações, mas isso só acontece porque eu já produzo um conteúdo focado no meu público-alvo. Então, primeira coisa para você criar uma estratégia de marketing aí, definir qual é o seu público-alvo. Quer um hackzinho aqui para você saber qual que é o seu público-alvo? Me presta o meu celular aí, TJ. Vou mostrar para vocês aqui. Tem uma coisa que vocês podem fazer que é bem simples, tá? Eu estou olhando para o alto aqui, pessoal, porque tem uma... Tem uma tela na minha frente aqui aonde eu fico olhando os comentários. Primeira coisa que você pode fazer para definir o seu público-alvo, você pode pegar, por exemplo, o perfil aí da sua empresa e você vai entrar aqui, você entra aqui em insights. E quando você entrar em insights, vamos lá. O próprio Instagram, ele te dá... Não sei se dá para ver aqui mais ou menos. Mas... Ixi... Olha lá, mas o próprio Instagram, ele vai te dar aqui mais ou menos quem que é seu público-alvo. Onde essas pessoas moram, qual que é a idade dessas pessoas, qual que é o gênero, qual que é o horário que essas pessoas mais estão presentes na rede social. Porque isso daqui é algo que é muito importante você observar na hora de criar a sua estratégia. Porque senão você vai criar um conteúdo nada a ver. Vou te dar um exemplo. Eu posto, às vezes, dentro do meu Instagram, um conteúdo mais família. Mas é só para dar uma quebrada no conteúdo que eu estou sempre batendo ali, que é empreendedorismo. Então, assim, você tem que... Você tem que criar o seu conteúdo sempre para o seu público-alvo e só quebrar o gelo ali daquele conteúdo engessado sobre empreendedorismo e tal. Às vezes. Porque senão fica muito chato. Fica muito engessado. Fica parecendo que você quer vender algo para as pessoas ali, entendeu? Então, se as pessoas percebem que você tem esse tipo de intenção, o seu marketing está sendo mal feito. Primeira coisa que eu queria perguntar a vocês é entender essa parte? Quem está aqui na live sabe qual que é o público-alvo? Qual que é o tipo de pessoa que compra seu produto? A idade, se é mais homem, se é mulher? Isso aqui é coisa simples para você criar uma estratégia de marketing. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem. Então, como eu estou começando agora essa série de aula aqui, eu tenho que começar da base. Tá bom? Tenho que começar da base. Assistindo de Moçambique. Show de bola. Então, depois que a gente cria o nosso público-alvo, a gente sabe para quem que a gente vai criar esse conteúdo, é importante a gente entrar na fase de criar a persona. O que é a persona? Não é que você tem que ter um personagem, mas, pelo menos dentro do Instagram, tem que ter as coisas que você defende. As pessoas têm que saber de onde você veio, têm que saber quem é você. têm que saber a sua história. Ou, levando isso para o lado da empresa, também vale do mesmo jeito. As pessoas têm que saber o que a sua empresa faz, aonde ela está posicionada, o que a sua empresa defende. Por quê? Porque os seguidores, uma coisa é fato, eles estão nas redes sociais em busca de outras pessoas. Então, a forma mais fácil de um seguidor ficar próximo de um perfil de uma empresa é ele ter total conhecimento do que aquela empresa faz, quem que é aquela empresa, o que ela defende. Isso é muito importante. Do mesmo jeito que também é importante a pessoa que vai seguir um outro perfil ali, que é um perfil pessoal, também saber o que a pessoa defende. Muitas pessoas que me seguem aqui sabem tudo o que eu defendo. Sabe que eu sou a favor do empreendedorismo, sabe que eu tenho uma família maravilhosa, sabe que eu gosto disso. Então, isso é muito importante. Passando para o segundo ponto aqui, a galera acabou de esclarecer. Vou falar aqui agora de algo aqui que também, cara, é uma coisa que as pessoas pecam muito. Mas se as pessoas entenderem isso daqui, acabou, velho. Toda vez que você for criar um conteúdo, é importante que você tenha pontos incomuns no seu conteúdo. Mais para frente na live aqui, eu vou mostrar para vocês aqui de forma mais clara ainda, é o que são esses pontos incomuns, tá? Mas fica aí, ó, que eu já vou explicar para vocês. Alguns dos pontos incomuns, por exemplo, é família. Por que família é um ponto incomum? Porque, geralmente, todas as pessoas têm família. Animais de estimação, animais de estimação, também é um ponto incomum muito grande. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, postam uma foto de animalzinho. E aí, a pessoa está ali com um cachorrinho, alguma coisa no final de semana, pode ter certeza absoluta que isso vai dar muito mais curtida. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas também têm isso dentro de casa. Então, você cria um ponto incomum com a outra pessoa que está te assistindo. Por exemplo, quando eu posto alguma foto, algum vídeo com o meu filho, na automática, as pessoas que têm filhos, elas gostam daquele conteúdo, curte, comenta, compartilha, e por aí vai. Vou te dar um exemplo. O conteúdo que eu postei hoje cedo para chamar as pessoas para a live, eu estava com o meu filho lá na Universal. Se você voltar na publicação lá e reparar, por quê? Porque isso vai conectar com a pessoa que também tem um filho, que a pessoa que também gosta disso, que a pessoa que gosta, que a pessoa que quer empreender ali para dar o melhor para a família dela. Então, tudo isso que a gente já faz é tentando encontrar o maior ponto de conexão possível com a nossa audiência. Está dando para entender, pessoal? É porque, às vezes, eu acho que estou um pouco acelerado. E aí, eu não sei se está ficando claro. Se não estiver ficando claro para vocês, eu vou voltar aqui e falar um pouco mais sobre essa questão de pontos de conexões. e no final da live, o que vai acontecer? Vocês vão mandar para mim aqui nos comentários o que vocês mexem, qual que é a loja, qual que é a área. Eu vou fazer meio que espécie de uma mentoria para vocês aqui, tá bom? E aí, eu vou dar mais dicas em cima do que vocês vão fazer. Porque, igual eu falo para o pessoal, é muito difícil a gente pegar o conteúdo de uma live e adaptar para aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que a pessoa tem que ter muito discernimento. E eu também tenho que ter muita clareza naquilo que eu estou falando, tá? Mas, vamos lá, pessoal. Outra coisa que também é a questão de relacionamento. O que é relacionamento? Geralmente, o que eu posto no meu Instagram, como a maioria das pessoas me segue, é algo que as pessoas que são, geralmente, casadas ou estão em um relacionamento, estão em uma evolução, vão se conectar mais. Por quê? Como eu disse, na minha persona, eu zelo por isso. Então, por isso que eu posto muito isso. Então, o cara que entra lá no meu perfil, ele vê e fala, pô, esse cara aqui, ele é bacana, ele tem um conteúdo legal, eu vejo que esse cara é um cara família, no automático, ele se identifica comigo e ele começa a me seguir. Então, você saber quem é seu público-alvo, qual que é a sua persona, e quais pontos de conexão você vai utilizar para atrair mais pessoas para dentro da sua base, isso é importante nesses momentos aqui, entendeu? Porque senão, a pessoa aterriza na sua base. Chega lá na sua base, você não conecta com ela em momento algum. O que vai acontecer? Essa pessoa vai distanciar de você e não vai adiantar nada você criar toda a estratégia de marketing. Então, tem uma outra questão aqui também, que são os pensamentos coletivos. Que é o quê? Por exemplo, vamos pegar um ditado popular, de grão em grão, a galinha enche o papo. Esse é um ditado popular que ele é muito popular, e por ser popular, muitas pessoas levam isso daqui como uma regra. Então, quando você traz um conteúdo que tem isso daqui dentro desse conteúdo, no automático, também pode ser um ponto de conexão com sua audiência. Só para ficar um pouco mais claro para vocês aí. Então, todo tipo de pensamento coletivo também é um tipo de conteúdo muito bom. Por exemplo, você vai fazer um conteúdo e você torce para um time que você sabe que tem uma audiência muito grande. Desde que você não bata no outro time, vale a pena você fazer uma publicação. Só que se você for uma empresa, você tem que ser alguém neutro. Tá bom? Você nunca pode direcionar o seu público para uma coisa só. Aí você tem que ser alguém neutro. Mas também times, marcas, músicas, estilo musical, tudo isso é um ponto de conexão muito forte. Não dá para me entrar fundo aqui, porque, como eu falei, é um assunto um pouco complexo, e eu não sei se daria para me explicar tudo para vocês apenas em uma live. mas eu estou fazendo o máximo possível aqui. Então, assim, pessoal, é encontrar os pontos que são comuns entre as pessoas. Dentro do que eu falei aqui, dá para vocês tirar vários exemplos aí, depois dá para vocês dar uma maratonada aí para poder entender. entender, tá? É muito complexo. Talvez seja a forma que eu estou explicando aqui que não fique tão claro. Mas realmente é muito complexo. Eu vou tentar, nas próximas lives, trazer o mais possível de clareza para vocês. que aí eu tenho certeza que a galera vai entender, tá? E agora eu vou entrar numa etapa aqui que eu quero falar para vocês sobre... Para mim está claro. A galera está até entendendo. Está tão ruim não, TJ? Não, não. O assunto é complexo. É porque realmente é muito complexo. Tem muitos anos que eu trabalho com isso, e eu falo para as pessoas que eu sou um ótimo cara de baixo dobro. Que é o cara que sabe criar todas as estratégias, que sabe colocar as pessoas para executar essas estratégias. Mas para mim agora, que está fazendo um posicionamento para mim mesmo, está sendo muito difícil. Porque eu não tenho muita habilidade para ensinar. Eu sei fazer, mas eu não tenho muita habilidade para ensinar. Vou falar mais para frente sobre afiliado. Vai pegando esses insights aqui, vai construindo a sua página com base em tudo que eu estou falando aqui. Por exemplo, você vende produto lá de emagrecimento. Então, tá. Cria a sua página lá com vários pontos de conexão com quem está gordinho. Faz os rios lá, mostrando um antes e depois. Eu vou chegar mais para frente na aula aqui e vou falar sobre isso. Mas já vai pegando tudo isso que eu estou falando. Ah, eu quero rodar um produto de emagrecimento. Quem quer ser o público-alvo? Onde ele está? O que essas pessoas buscam na internet? Você precisa saber sobre tudo isso daqui. Senão, você não vai conseguir criar uma estratégia de marketing e não vai achar o seu público-alvo nunca. Vou deixar para vocês aqui também cinco dicas para criar um conteúdo que conecta com as pessoas. Vai fazendo as lives para a gente, vai se desenvolvendo e nós vamos aprendendo. É isso aí. É esse que é o objetivo. Eu vou fazendo aqui, vou entregando para vocês os conteúdos, eu vou me desenvolvendo e vocês vão aprendendo. Mas vamos lá, pessoal. Tem, na verdade, deixa eu ver se é cinco. Tem quatro dicas aqui, para vocês criar um bom conteúdo que conecta com as pessoas, tá? E um bom conteúdo que chama a atenção das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Primeira coisa aqui. Toda vez que você for criar um conteúdo, independente do nicho que você trabalha, é bom você trazer uma novidade para o seu conteúdo. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que trabalha com marketing digital. Recentemente, agora, explodiu essa onda aí de chat e GPT. Não sei se vocês viram, mas vários YouTubes trouxeram e trouxeram conteúdo falando sobre isso. Por quê? Porque tudo que é novo, as pessoas pesquisam para saber como funciona. Então, se você está começando, você quer começar a se posicionar, você quer começar a falar de um determinado assunto, você tem que ficar ligado nessas novidades. Porque a chance de você estourar um conteúdo, a chance de você aumentar o alcance do seu conteúdo é muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Quem fala sobre finanças e investimentos. Hoje, eu vi nas páginas de investimento que mudou a declaração de IRPF para 2024. Então, isso é algo novo. Eu, particularmente, eu leio por alto, mas não sei como funciona. O que eu vou ter que fazer para aprender? Vou ter que pesquisar. Então, como eu vou pesquisar, as primeiras pessoas que postaram tudo isso vão pegar esse engajamento. Então, quando você fica ligado nas novidades e começa a produzir conteúdo em cima de novidades, você tende a atrair mais pessoas para a sua base. Então, isso aqui é muito importante. É só você pegar o nicho que você atua. Dá para adaptar, entendeu? O segredo de você fazer sucesso com marketing é você sempre adaptar a estratégia na sua realidade. Então, essa produção de conteúdo com novidades é algo que ajuda muito. Vou dar um exemplo. Outra coisa que está muito em alta e eu até já ganho uma receita com isso. Monetização do TikTok. Tem muitas pessoas que sabem que o TikTok começou a monetizar, porém, essas pessoas não sabem como fazer isso. Então, se eu começar a produzir conteúdo ensinando as pessoas como monetizar dentro do TikTok, na automática a minha audiência vai aumentar. Mas eu tenho que ver se essas pessoas aqui estão dentro do meu público-alvo. Então, poderia fazer um conteúdo, vamos supor, vou adaptar isso daqui para o meu conteúdo para o meu público-alvo. Você aí, que é empreendedor, você sabia que existe mais uma forma de você monetizar o seu conteúdo, agora você pode posicionar a sua empresa um TikTok. Se você produz, por exemplo, algum tipo de imóvel ou não sei o que e tal, você pode fazer um vídeo até um minuto mostrando ali o processo de criação e se esse vídeo viralizar, você vai começar a ganhar dinheiro lá dentro do TikTok também. Então, isso daqui é uma adaptação de você pegar algo que é novo, adaptar para o seu público-alvo e entregar ele. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir viralizar dessa forma. e isso é só uma das dicas, tá? Algum lançamento de produto, vou dar um exemplo aqui, o iPhone. O iPhone, todo ano, junto com a Forbes, eles fazem vários anúncios propositais lá dentro da Forbes. Por exemplo, a aparência do iPhone 15, ele vai vir completamente diferente. Isso é o próprio iPhone já fazendo uma estratégia de marketing para despertar a curiosidade nas pessoas. E aí, as pessoas vão ali e querem saber como vai ser. As pessoas começam a pesquisar por aquilo ali. Então, é isso que vocês têm que ficar atentos. Independente do segmento que vocês atuam, se vocês vão começar a produzir algum tipo de conteúdo, tenta trazer o máximo possível de novidades para dentro do seu conteúdo. Deu para entender essa parte aqui? Deu para entender o porquê que isso aqui é muito importante? Isso daqui, eles falam que geralmente é audiência boom. O que é audiência boom? As pessoas vão vir por causa daquele momento, por causa dessa explosão. Só que se você tiver um conteúdo muito bom, as pessoas vão ficar. Elas não vão embora. Elas vão ficar. Entendeu? Então, dá para adaptar em cima daquilo que vocês estão fazendo. Mas aí, vocês têm que ter a sabedoria de identificar o que é novidade, adaptar para o conteúdo de vocês e fazer essa publicação. Ah, o cara é barbeiro. Beleza, tem um corte que lá nos Estados Unidos é viral. Então, faz uma publicação lá dentro do perfil da sua barbearia falando desse corte. Vamos supor que está chegando o Brasil agora. Muitas pessoas vão pesquisar, vão encontrar a publicação lá. Ou vão se identificar com essa publicação, vai compartilhar e por aí vai. Igual conheci você pelo Chulipa. Gostei de você e comecei a seguir. Exatamente isso. com o Chulipa também fiz uma estratégia de marketing que foi muito boa para mim, foi muito bom para o Chulipa. Só nessa estratégia a gente ganhou em média 60 mil seguidores. Aqui eu vou deixar abertamente para vocês, porque o intuito dessa aula é falar sobre marketing. Então, vocês têm que entender. E o marketing, ele sempre tem que ser feito de forma indireta. As pessoas não podem perceber que é uma estratégia de marketing. Essa história que eu construí poderia se chamar de network? Não, estratégia de marketing. Estratégia de marketing de forma indireta. A gente cria uma estratégia que a nossa audiência, eu vou falar sobre isso mais para frente, que a nossa audiência ela basicamente acha que a gente é amigo. Então, fica muito mais fácil para a audiência do Chulipa me aceitar. Entendeu? Agora, se o Chulipa fizesse um vídeo falando assim, olha pessoal, esse daqui é o Leon, segue ele aí. Ninguém segue. Por quê? Porque as pessoas não gostam dessas estratégias de marketing bem forçadas. As pessoas gostam de estratégias indiretas. Não é que elas gostam, é que elas nem percebem. O marketing perfeito é esse. É o marketing que você consegue movimentar uma pessoa do ponto A para o ponto B sem que ela perceba. Vocês estão entendendo? Quem sabia aqui, por exemplo, que a própria Apple paga a Forbes para fazer aquelas publicidades sobre o iPhone? Não sei nem se eu podia estar falando isso aqui. Mas quem sabia? Vou te dar um exemplo aqui. Claro, tá? Aconteceu essa semana, carnaval. no carnaval que aconteceu essa semana. Não vou lembrar em qual bloco foi e tal, porque eu não fiquei muito por dentro. Mas a gente teve um Naldo... Olha para você ver. Estou revelando estratégia lá. Mas está bom. A gente teve um Naldo indo no Flow Prodecast e falando sobre quem? Quem que ele falou que chamou? Ele chamou a mulher lá para o camarote. Quem que o Naldo falou semana passada aí? Que chamou para o camarote da Brahma? Quem que foi? Comenta aí, ó. Comenta aí que eu vou explicar para vocês essa estratégia. Gisele. Isso aí. Então o Naldo ele foi lá no Flow Prodecast e falou, ó, eu chamei a Gisele para o camarote, não sei o quê, que blá, 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 que isso. Falou aquela baboseira toda. Por que o Naldo foi lá fazer isso? Porque a própria Brahma já tinha pago o Naldo, o Flow, para poder fazer esse movimento. Porque no final das contas isso chama atenção com a Brahma. você está entendendo? Então, no dia, o Naldo, ele já foi propositalmente no Flow Podcast, que é o maior podcast do Brasil, falar sobre esse assunto e ele menciona a Brahma. Porque ele está falando, ó, ela vai lá no camarote da Brahma. Olha aqui para você ver. Então, tudo isso já é uma estratégia pensada. E aí, o que acontece? Os portais de notícias começam a falar sobre isso, as pessoas começam a compartilhar isso na internet. Por exemplo, mais uma mentira do Naldo. Só que, beleza, você está compartilhando mais uma mentira do Naldo que está com uma Brahma inclusa ali dentro da mentira dele. Então, a palavra Brahma, ela já fica no subconsciente das pessoas que estão vendo aquela publicação ali em si. Deu para entender? Isso é um marketing bem feito. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar que isso é uma estratégia. Quem está entendendo aí? Confesso que não percebi. Era um marketing tão bem feito. Exatamente. Esse é um marketing bem feito. O marketing bem feito é um marketing que as pessoas não percebem que é uma estratégia de marketing. Entendeu, pessoal? A Brahma, o time de marketing da Brahma é foda. É foda. É muito foda. Teve outras vezes também que os caras fizeram coisas aí que... Surreal. Igual, por exemplo, Alô, Ambev, vou revelar mais uma aqui. Essa mesmo, Alô, Ambev, não sei o quê. Eu, aí no final, fala não sei o quê. Eu falei vida que segue. Ela falou, então, segue sua vidona. Que eu sigo não sei o quê bebendo Brahma. Então, olha para você ver. Aqui a gente tem uma música que tem um contexto que acontece com muita gente. Muita gente sai para beber e esquecer dos problemas e por aí vai. O que a Brahma usa aqui? Um ponto em comum, que é aquilo que eu estava falando aqui para trás. Um ponto onde muitas pessoas, um pensamento coletivo, porque muitas pessoas, o primeiro problema que ela tem no relacionamento ali, o que ela quer fazer é ir beber para esquecer dos problemas. Então, ela usa vários pontos em comuns aqui e de forma indireta, ela faz com que as pessoas vá para balada ou às vezes está num bar ou em algum lugar. Canta isso com toda emoção. Só que a palavra Brahma, ela já fica instalada no subconsciente da pessoa. Essa publicidade mesmo custou 20 milhões de reais para o Ambev. Quem quiser pesquisar, aí pode pesquisar. Não é coisa da minha cabeça. Joga no Google que vocês vão ver. Então, isso é uma estratégia de marketing bem feita. é a estratégia que as pessoas não vão perceber que é uma estratégia. Vocês sabiam dessa, da Ambev? E agora eu vou passar para a próxima aqui, pessoal. Eu acho que eu estendi demais. Eu vi no seu livro. Eu acho que eu sou melhor escrevendo do que falando. Sabia da Ambev. Aí, ó, boa. Eu sabia. Sabia, né, Zay? Claro que você sabia. Eu vi no seu livro. Isso aí dentro do meu e-book eu também falo exatamente sobre isso. E como que essas marcas fazem isso. Léo, tenho mania de sempre pensar no negócio, cálculo o pé ver errado. Calma. Calma que a gente vai chegar aí. Daqui a pouco a gente vai fazer uma mentoria aqui. Mas calma aí. Vamos passar aqui para o próximo tópico aqui, ó. Segunda coisa que dá para você produzir, postar aí no seu Instagram para atrair mais pessoas são conteúdos com emoção. O que é conteúdos? Ó, não sabia. Tem gente comentando até agora. Então, fique sabendo, pessoal. Tem muita coisa que vocês não sabem. Por isso que o nome do meu e-book é o Jogo ao Cu do Dinheiro. Tem muita coisa que vocês não sabem. Mas vamos lá, pessoal. O foco da aula aqui é eu ensinar vocês a fazer marketing. Vamos lá. Conteúdos com emoção. Não sei se vocês perceberam, mas boa parte do meu conteúdo dentro do meu perfil eu uso muito esse lado de motivação, esse lado que toca na emoção das pessoas. Por que eu faço isso? Porque quando a gente produz esse tipo de conteúdo que fortalece as pessoas emocionalmente, essas pessoas ficam mais... Espera aí. Essas pessoas ficam mais fiel a você. Por quê? Às vezes a pessoa está num dia ruim. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um vídeo lá que eu estava andando no carro e aí era 2015 e eu olhei para dentro do carro. A pessoa que estava dentro do carro era eu em 2023 com o meu carro. E ela olha para mim e fala não desiste. Vamos continuar firme. E aí, beleza. Eu olho para frente e saio sorrindo. Isso aqui parece ser um vídeo idiota para muita gente. Poxa, nossa, mas que vídeo idiota. é muito fácil fazer um vídeo desse. As pessoas vão achar que dá para ficar milionário da noite para o dia. Só que não, cara. Aquele vídeo ali é para atingir a pessoa que às vezes ela está começando um negócio e ela está meio que com medo. Ela não quer arriscar. Sei lá, ela não quer, tipo... Sei lá, ela está abalada emocionalmente. Quando essa pessoa recebe esse vídeo, o que acontece? a gente vai deixar essa pessoa emocionalmente mais forte. Então, a gente ativa automaticamente na mente dessa pessoa o gatilho de reciprocidade. Ela fala cara, eu estava com o meu dia tão mal, mas na hora que eu vi esse vídeo aqui, meu dia melhorou. Por quê? Eu vi que é possível. Então, o que a pessoa faz? É como se ela, no subconsciente dela, ela ficasse te devendo um favor. E aí, a pessoa entra no seu perfil, vê outras publicações e fala nossa, esse cara é legal. eu vou seguir ele. Pum! E a pessoa vai e segue. Olha, você vê, tem gente na live que chegou até mim por causa desse vídeo. Então, esses vídeos que você traz o lado emocional para dentro dele, é muito importante, porque quando você fortalece as pessoas emocionalmente, as pessoas meio que levantam uma bandeira em prol do seu projeto. E é por isso que eu sempre bato muito nisso. É por isso que eu sempre motivo as pessoas. só que eu não motivo as pessoas vendendo a falsa ilusão que elas vão ficar ricas da noite para o dia, que o mundo é um mar de rosas e por aí vai. Não, o mundo não é um mar de rosas. É difícil. O processo, ele é duro. E eu sempre digo isso para as pessoas. Para começar pequeno e sonhar grande e ir avançando devagarinho. Eu sempre digo isso. Eu nunca falei que, opa, você pode ficar rico da noite para o dia. vocês nunca vão ouvir eu falando isso porque eu não acredito nisso. Então, quando, voltando aqui no tópico, quando você posta esse tipo de conteúdo que fortalece emocionalmente as pessoas, as pessoas conectam com você. Tem coisas também como frases motivacionais, é algo que funciona muito, é algo que dá muito certo. Conteúdos de reflexão que faz a pessoa refletir aquilo que ela está fazendo naquele momento. Tudo isso são conteúdos que fortalecem as pessoas emocionalmente. Se você leva isso para dentro da sua base, você vai conseguir fazer com que mais pessoas conectem com você e que mais pessoas ali te sigam. Deu para entender essa parte aqui? Comenta aí para a gente pular para o próximo. E quem está gostando da aula aí, deixa um comentário. Vamos ver se eu estou indo bem. Essa é a primeira live que eu faço nessa temporada. Lembrando que vai ter live toda segunda-feira. às 19 horas. Toda segunda-feira às 19 horas. E pessoal, vamos deixar o like aí para ajudar, né? Vamos deixar um like aí para ajudar porque o conteúdo que eu estou entregando aqui, Jesus amado. Não custa nada deixar um like, poxa. Está ótimo, estou gostando. É isso aí. E olha, pessoal, vou falar para vocês uma coisa. Quando eu comecei a produzir conteúdo lá para o TikTok, eu geralmente postava um vídeo, dava 500 visualizações. E aí eu falei, cara, eu não vou parar. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar trabalhando, vou continuar trabalhando. Hoje eu solto o vídeo no TikTok, a nossa média de visualização dentro do TikTok é um milhão de visualizações por dia. Então, olha para você ver. Mesma coisa vai acontecer aqui no YouTube. Vocês estão aqui nessa primeira live, a gente tem um pico aqui de 123 pessoas. Normal. É normal. só que se eu continuo aqui fazendo isso daqui, compartilhando com vocês no automático, isso daqui vai crescendo. Tá? É por isso que eu vou continuar, não vou parar. Bora. É porque o pessoal não está acostumado, entendeu? Tem muita gente nova no meu perfil. Eu cresci 30 mil seguidores no último mês aplicando isso que eu estou ensinando para vocês. E quem me segue há mais tempo sabe que eu faço isso dentro do meu perfil. e agora vamos saber o porquê que eu faço isso. Vamos lá, pessoal. Não sei se vocês estão anotando, mas é importante que vocês anotem isso. A gente tem 121 pessoas e 95 likes. Vamos chegar pelo menos a 100 likes aí. 5 pessoas aí que der o like aí vai ajudar a gente. Entrega o ouro. Vamos lá, pessoal. Terceiro ponto aqui. para você criar um bom conteúdo e um conteúdo que conecta com as pessoas é você observar o seu contexto. O que é contexto? Eu vou te dar um exemplo. Eu vejo várias pessoas errando nisso aqui. A pessoa quer ensinar finanças, ela quer ensinar investimento, só que ela nunca abre a carteira dela publicamente. Então, se você quer ensinar algo que você não mostra os seus resultados, que o seu contexto não bate com aquilo que você diz, infelizmente, as pessoas não vão estar nem aí para o seu conteúdo. Eu vou te dar um exemplo. Tem gente aqui que às vezes trabalha com, sei lá, é um eletricista. Só que lá no Instagram dele, isso eu estou levando para um lado de negócios, tá, pessoal? Só que lá dentro do Instagram dele, ele não fala nada sobre elétrica. Então, assim, como que a pessoa vai aterrissar ali, vai saber o que ele faz, vai conectar com ele, vai ver que ele é bom e vai contratar o serviço dele? Não vai ter como. Então, por exemplo, vocês, nessa terceira parte aqui, têm que entender que o seu contexto, ele jamais pode omitir aquilo que a sua boca fala. Outro dia, eu postei um vídeo no meu Instagram e no vídeo, eu falava assim, pessoal, eu acredito que se você for fazer faculdade, se você for fazer por amor, vale a pena. Se você for fazer por dinheiro, não sei se faz sentido. Porque eu acredito que empreender dá muito mais dinheiro. Eu fiz um vídeo exatamente dessa forma. Só que o meu contexto não omite aquilo que a minha boca fala. Por quê? Porque se eu não tivesse resultado empreendendo, as pessoas entraram no meu perfil e iam me perguntar, pô, mas cadê seu resultado, então? Só que o meu contexto, ele não omite, o meu contexto mostra. Então, toda vez que você for publicar um conteúdo, você tem que tomar cuidado com o seu contexto. Eu vou te dar um exemplo. Você quer vender um remédio para emagrecer. Vamos supor que você vende encapsulado. E aí você vai vender uma cápsula que você, na sua proposta, você fala com a pessoa que em 30 dias ela perde 10 quilos. Se você for um cara gordinho, meu amigo, a pessoa não vai acreditar. Sabe por quê? Porque a pessoa vai pensar assim, poxa, essa cápsula, ela faz a pessoa perder 10 quilos em 30 dias, mas o cara que está me vendendo está gordo. Como que a pessoa vai acreditar que o seu produto funciona? 109 pessoas aqui assistindo a live sobre marketing e vendas. como que essas 109 pessoas vêm parar aqui e assistir uma live dessa? Porque as pessoas acreditam naquilo que eu falo porque o meu contexto não omite. O meu contexto, tudo que eu mostro, tudo que eu posto, o meu lifestyle, ele condiz com aquilo que eu ensino. Vocês estão entendendo? Está ficando clara essa parte aqui? Quem está entendendo, comenta aí. Eu estou entendendo. Só para eu ver o que eu faço aqui. se vocês quiserem que eu falo com mais clareza, eu vou falar com mais clareza. Pedro, eu estou conteúdo de milhões. Eu estou entendendo, entendendo, entendendo. Muito bom, pessoal. Muito bom. Que bom que está ficando claro. Que bom que está ficando claro. texto não pode omitir aquilo que a sua boca fala jamais. Porque se eu omitir aquilo que a boca fala, as pessoas não vão, você não vai passar credibilidade para as pessoas e as pessoas não vão parar para te ouvir. Imagina se eu ficasse falando sobre empreendedorismo e não mostrasse os meus resultados. Quem ia me dar ouvido? Ninguém. Eu sou um cara, vou falar para vocês aqui uma coisa que quem me conhece há mais tempo sabe. Vou dar um exemplo para vocês. até quatro meses atrás, quando eu comecei a posicionar lá no TikTok, eu comecei a falar de empreendedorismo. E eu já tinha muito resultado. Comecei a falar de empreendedorismo, comecei a falar de empreendedorismo. Só que de 2020 para cá, eu sou um cara que fiquei muito reservado. Então, eu não gostava muito de mostrar as coisas, não gostava muito de postar as coisas. Só que eu entendi uma coisa, que por mais que eu transmitisse todo o conhecimento que eu tinha ali, o meu contexto não mostrava o que eu estava falando. Então, as pessoas, em um automático, viravam e falavam assim, pô, esse cara não sabe nem o que ele está falando, porque olha o contexto dele. O contexto dele não condiz com aquilo que ele fala. Se eu falasse para as pessoas assim, olha, hoje eu faturo 700 mil por mês. O meu contexto não condizia com aquilo que eu falava. Por quê? Porque as pessoas, elas vinculam sucesso, por exemplo, a um carro, a uma boa casa, a boas viagens, a roupas de marcas, a um bom relógio. As pessoas associam sucesso a isso. Se eu tiro tudo isso daqui, se eu não posto nada disso, se eu tenho esse mesmo conhecimento aqui, o meu contexto diz algo diferente, as pessoas não vão dar credibilidade para aquilo que eu estou falando. Sabe por quê? Porque eu senti isso na pele. Então, toda vez que você for produzir um conteúdo, você tem que tomar cuidado com o contexto. Não pode, não pode de forma alguma, o contexto não pode omitir de forma alguma aquilo que a sua boca fala. Tá? Eu acho que deu para entender aí, né? É verdade, infelizmente isso. É verdade. E, pessoal, tem uma coisa que eu vou falar sobre essa questão de contexto, tá? Porque aí fica difícil para a pobre. não fica difícil para a pobre. Eu vou quebrar essa objeção só que agora. Eu vou falar exatamente sobre isso. Vai ficar difícil para a pobre se o pobre querer ensinar a ficar rico. Mas aí não é que fica difícil para a pobre. É porque se o pobre não tem dinheiro, como que vai ensinar alguém a ficar rico? E aí? É isso que você está entendendo. Entendeu? Por isso que... Cara, presta atenção. Vamos supor que vamos supor agora, vamos supor agora, Léo não tem dinheiro, mas detém todo o conhecimento, tá? Léo não tem dinheiro, zero dinheiro, mas detém todo o conhecimento que tem hoje. Jamais vou falar de dinheiro dentro do meu Instagram. Jamais. Sabe o que eu vou fazer? Vou falar de marketing. Vou contar meus feitos. Tá entendendo? Eu ia falar aqui mais para frente sobre pontos de conexões. Uma coisa que o pessoal faz de mais errado, principalmente o cara que quer conectar com uma base do marketing digital, essa galera hoje que fica pilhada em resultado e tal, é postar ostentação demais. Sabe por quê? Porque quando você posta uma vida muito distante da vida das pessoas, você também desconecta dessas pessoas. Sabe por quê que o Léo faz antes e depois? O Léo mostra ele, por exemplo, lá no Rosa Neves, o menino pobrinho, o menino que não tinha nada, o cara que era manobrista, o cara que era servente de empreendedor. Sabe por que eu mostro muito isso? Porque dessa forma eu conecto com as pessoas. Você está entendendo? Então, por exemplo, você, se você vai começar a criar conteúdo, obviamente que vai ser mais difícil para você. Se você quiser falar de dinheiro, criar um conteúdo sem ter um contexto que mostre que você tem dinheiro. Mas você não precisa falar sobre isso. Você precisa falar sobre aquilo que você domina. Vamos supor que você é um cara, espiritualmente falando, é um cara foda. Faz vídeo todo dia motivacional falando de Deus. Fagia todo dia falando uma passagem da Bíblia. Você vai começar a criar autoridade naquilo ali. E aí, para esse tipo de conteúdo, você não precisa de ter um contexto de ostentação. Sacou? É isso que vocês têm que entender. O marketing, ele é assim, ele funciona dessa maneira. Vocês estão entendendo ou não? Então, o cara que vai começar e vai entrar para o marketing digital, não tem o dinheiro. Vocês estão igual o Léo. O Léo, no marketing digital, ainda é um bebezinho. Você acha que eu vou ficar postando os meus resultados? Eu faço vendas todo dia, mas sou um bebezinho. Você acha que eu vou ficar postando? Óbvio que não. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, mas não vende muito não, hein? Por mais que eu sei vender. Mas perto dos players, eu sou um bebezinho. Sacou? Então, vocês têm que tomar cuidado com o contexto. Sim, eu não tenho dinheiro, mas você não precisa criar um conteúdo aonde o contexto tem que ter dinheiro. Você pode criar um conteúdo aonde você vai expor aquilo que você mais sabe. Entendeu? É isso. É aperfeiçoar em alguma coisa. que você vai se dedicar muito ali para aprender e ensinar aquilo. Você não precisa só produzir conteúdo com dinheiro. Entendeu? Vou falar de tudo isso aí, pessoal. Mas daqui a pouco. Beleza. Já falei de contexto aqui. Agora eu vou falar sobre o quarto passo aqui. Eu acho que vai ser o último passo dessa aula de hoje. Depois eu vou para a mentoria aí. Tá bom? Vou responder vocês aí. Mas, vou falar sobre storytelling. que é o quê? Quem aqui sabe o que é storytelling? Quem sabe o que é storytelling? Comenta aí. Quem sabe o que é storytelling? Comenta aí. Eu não. Não tem gente que sabe. Cuidado com a perna na mesa, amor. Tá bom. Não sei. Eu sei. Não sei. Não sei. Tem um tanto de gente que não sabe o que é storytelling. Nunca ouvi falar. Tá vendo? Por incrível que pareça. Para mim é algo muito simples. Storytelling é algo muito simples. O que é storytelling? Tá? Vou falar para vocês aqui coisas básicas do storytelling. Praticamente, storytelling é quando você conta uma história. E nessa história tem que ter um passado, um presente e um futuro. Vou te dar um exemplo. Eu estava falando aqui agora. Por exemplo, o vídeo do carro que as pessoas viam lá no meu Instagram. Que é eu, por exemplo, história ou usuário? Não. É story. Storytelling. Vamos supor, o vídeo do carro que era eu lá em 2015. Eu estava lá em 2015. Em 2015, eu do meu futuro paro do meu lado e falo, nós vamos conseguir. E aí, beleza. Depois eu vou para o meu futuro. Que é em 2023. Com o meu carro. Isso é um storytelling. Eu conto uma história. Dentro da minha história é ter um conteúdo. O cara que era mais foda em storytelling é Jesus. Entendeu? Jesus era o cara mais foda em storytelling. Por quê? Porque todos os ensinamentos de Jesus, ele contava através de parábolas. Porque quando você conta uma história, fica muito mais fácil para as pessoas entenderem aquilo que você quer falar. Em vários momentos dessa aula aqui, eu tive que contar uma história para vocês entenderem o que eu estava falando. e o storytelling perfeito é o storytelling que você mostra o passado para a pessoa, leva ela para o presente, mostra o presente dela. Por exemplo, vamos supor, eu já fui Uber. Então, quando eu posto uma foto de Uber lá, eu levo a pessoa lá no meu passado. E aí, a pessoa às vezes se conecta. Ela falou, a situação financeira dele nessa época é igual a minha situação financeira agora. então, nesse momento, com uma imagem do meu passado, eu levo a pessoa para o presente e aí, quando ela rola, tem eu numa porta. Ali é o meu futuro. Então, a pessoa já olha para aquilo ali e fala, cara, eu também posso estar ali. Então, isso daqui é o storytelling. Entendeu? É quando você conta uma história e dentro dessa história você carrega conteúdo. Isso aqui é muito forte para você conectar com a sua base. eu sempre falo isso com as pessoas. Se você quer vender alguma coisa, vai contar história. Tem que contar história. Não adianta. Uma prévia aqui de aula de vendas. Você vende um produto. Se você for vender um produto para uma pessoa e você começar a falar a parte técnica desse produto para a pessoa, por exemplo, você vende uma caneta. Essa caneta aqui. Aí você fala com a pessoa assim, essa caneta aqui é uma caneta muito boa. A tinta dela é boa, dura dois anos, não sei o que e tal, isso e aquilo. Começa a falar a parte técnica desse produto aqui para a pessoa. Sabe o que acontece? A pessoa não vê valor nenhum nisso. Nenhum. Por quê? Porque é uma caneta igual às outras. Quando você coloca um storytelling dentro desse produto, aí acabou. Sabe por quê? Porque essa mesma caneta, você pode virar para a pessoa e falar assim, olha, está vendo essa caneta? Essa caneta, há dez anos atrás, uma caneta que o diretor de uma grande multinacional usou para assinar um contrato milionário. Depois que ele usou essa caneta, várias outras pessoas começaram a usar para assinar contratos de altíssimo valor. Você trabalha com o quê? Vendas? Então imagina, se você tem uma caneta BIC, por exemplo, na hora de assinar um contrato, você tira uma caneta BIC para assinar um contrato de uma casa de um milhão. O que o cliente vai achar de você? O cliente vai achar que você não é um corretor de valor. Então você precisa de uma caneta como essa. Uma caneta que na hora que você tirar do bolso, a pessoa vai olhar para ele e vai falar, caramba. Então olha para você ver que estou dando um exemplo assim, bem superficial. Estou dando um exemplo bem por alto. Mas é só para vocês entenderem o poder do storytelling. E quando você fala com a pessoa assim, agora imagina, agora imagina, isso aqui tem que ser usado, agora imagina você entrando numa sala para assinar um contrato de um milhão de reais e você não ter uma caneta foda. O que as pessoas que estão dentro daquela sala vão pensar de você? Aqui você virou para o cara e fez ele imaginar a situação. Ele já imagina ele dentro da sala tirando uma caneta BIC. Ele fala, puta que pá, não dá. Só que aí já era, amigo. Você contou uma história para o cara que você conectou com ele. Essa mesma caneta que valia 10 reais passou a valer 100. Ele vai falar, eu tenho que comprar essa caneta porque essa caneta é foda. Mas na verdade não é, a caneta não é foda, é o storytelling. Deu para entender? Já deu uma prévia aqui da aula de vendas. Quem entendeu fala assim, eu entendi. Quem quer comprar essa caneta na minha mão? Quem comprar essa caneta leva uma mentoria minha, vale 5 mil reais, quem paga? Aí está vendo, já gerei valor na caneta. É brincadeira, viu, pessoal? Estou vendendo nada aqui, não. Porque se é um lugar para o pessoal e fala assim, olha lá, está bem sabia. Está vendendo mentoria. Deu para entender? Esse é o poder do storytelling. Então, quando você conta história, quando você conta história e dentro dessa história você traz mais conteúdo, além de você gerar valor para o seu produto, a pessoa fica mais conectada. A pessoa vê mais necessidade do seu produto. Está vendo, pessoal? É isso aqui que eu falo. Isso é coisa que uma pessoa leva muitos anos para poder aprender. São muitos livros, são muitas vendas feitas, é muita experiência agregada. Então, assim, a pessoa que ela quer sair do estado que ela se encontra hoje e chegar num nível mais alto, tem coisa que ela tem que aprender. Todo mundo que fala comigo é assim, cara, o que eu tenho que fazer para crescer na vida? Marketing e vendas. Primeiro, se você entende marketing, você consegue atrair as pessoas. Se você entende venda, você vai conseguir converter essas pessoas em cliente. Não, cara. E eu, o cara está aqui, Léo, não desanima das lives por causa da queda de audiência. Não! Deixa de ser bobo, moço. eu não tenho veidade com isso, não. Eu produzo conteúdo desde que eu tinha 400 seguidores. Ninguém me assistia, ninguém falava nada. Léo, ensina tudo sobre PLR. Não vou falar sobre isso aqui, porque eu não acredito nisso. E, pessoal, tem uma última aqui, que é o último tópico. Quem quer saber dele? Vocês acham que vai para a mentoria ou fala o último aqui? Que é o último tópico que eu tinha separado aqui para a gente poder falar nessa aula de marketing aqui. Para mim, meu tempo está de boa. Quero saber o tempo de vocês. O importante, fala, bora falar. Então, bora. Bora para cima. Léo, quero começar do zero no YouTube, Instagram sobre empreendedorismo. Bora. Vai até que horas? Vai até a hora que eu entregar tudo que eu preciso entregar aqui. Então, bora. Bora. Pessoal, quem anotou, pegou tudo que eu falei aqui? Tudo que eu falei aqui dá para vocês criar um bom conteúdo, tá bom? Tudo que eu falei aqui dá para vocês criar um bom conteúdo. Agora eu vou ir para uma parte aqui que é uma parte muito importante, tá? A parte que eu vou ir aqui agora é a parte de qual que é a melhor rede para você poder postar o seu conteúdo. Não vai ficar salva live. Tem que ficar nela aí. Qual que é a melhor rede para você postar seu conteúdo? Eu vou fazer essa parte bem rapidinho que é para mim poder ir meio que para a mentoria e poder ajudar vocês com as perguntas aí. Toda vez que você for postar um conteúdo, você tem que entender que cada plataforma funciona de um jeito. O Instagram funciona de um jeito, o TikTok funciona de outro jeito, totalmente diferente, o Facebook funciona de outro jeito, o Twitter funciona de outro jeito, totalmente diferente e tem muita gente que erra nisso. eu já vi muita gente fazendo o maior erro, que é qual? A pessoa cria um conteúdo, esse mesmo conteúdo ela joga no Facebook, no TikTok, no Twitter, às vezes até no YouTube, e aí o conteúdo da pessoa flopa ou ele vai bem em uma plataforma e não vai bem em outra plataforma. Por que que isso acontece? Porque cada rede social, ela tem um objetivo diferente da outra. Vou te dar um exemplo, o Twitter. Hoje, se você entra no Twitter, o que que você está buscando? Por exemplo, comenta aí, quem entra no Twitter. Quando você entra no Twitter, o que que você está buscando? Quando você entra no Twitter, vamos ver, vamos ver se as pessoas sabem de fato o que tem dentro do Twitter. Notícias, parabéns, é isso aí. Então, aqui a gente percebe que dentro do Twitter, a galera que está lá gosta de notícia. Não adianta nada você ir lá para o Twitter querer fazer conteúdo. Fofoca também tem muito, notícia, fofoca e etc. Faço coisas que eu anotei aqui. Então, não adianta você ir lá para o Twitter e querer produzir um conteúdo motivacional lá. Ah, Léo, mas eu vou resgatar essas. Tá bom, posta por postar, não espere nada, porque lá as pessoas já têm um foco, notícia. as pessoas que vão para o Instagram, a pessoa que está dentro do Instagram, o que a pessoa está buscando? No meu ponto de vista, tá? Primeiro, história. Por isso que o Instagram tem a parte mais importante dele, que é o story. O story já vem de história. Então, o Instagram é uma rede social que foi criado focado nisso. Foi focado em as pessoas contarem história lá dentro, principalmente no story. Por isso que a gente, por exemplo, hoje tem um Carlinhos Maia, que, cara, é um dos maiores influenciadores do Brasil. Todos os influenciadores que são muito grandes, se você parar para perceber, eles postam muita história. Então, igual falou ali, entretenimento, faz parte, as histórias, os stories, faz parte desse entretenimento. No feed, ou as pessoas gostam de algo que vai ensinar elas alguma coisa, ou as pessoas gostam de algo que vai motivar algumas coisas. E se eu estou falando, pessoal, presta atenção, tá? Vou abrir um parêntese aqui. E se eu estou falando, para quem quer utilizar o Instagram como ferramenta de trabalho, porque, senão, a pessoa pega e fala assim, ah, mas a galera que eu sigo só posta merda, tá? É porque essas pessoas usam só para postar merda, mas ele do Instagram, não é esse público que a gente quer. O público que a gente quer dentro do Instagram é o público que ele está em busca de história, de entretenimento e conteúdos educativos. É por isso que muitas vezes no meu feed, eu vou te dar um exemplo, eu vou postar uma foto. Eu não posto só a foto, porque se eu postar só a foto, é um conteúdo meio que à toa. Não é que eu nunca posto, mas na maioria das vezes eu posto sempre a foto e jogo uma frase. Toda vez que eu faço isso, explode. Vai para explorar, o Instagram começa a entregar muito. Por quê? Porque ali dentro do Instagram, o objetivo é esse tipo de conteúdo. Então, se você trabalha conforme o algoritmo quer que você trabalhe, ele vai entregar seu conteúdo. Não adianta a pessoa vir bloqueada aqui e falar assim, cara, o que você está falando é errado. Se for errado, é só me mostrar os feitos. Eu mostro os meus. Então, assim, por isso que eu estou falando, o contexto não pode omitir jamais o que a boca fala. E o meu contexto não omite isso. Eu soltei uma foto, foi ontem, TJ, que eu soltei, que deu 5 mil curtidas. Meu perfil tem 46 mil seguidores. Eu soltei uma foto no feed e no meio da foto tem uma frase. E logo a pessoa rola para o lado, eu também ponho um story tell ali, a pessoa vê o futuro, a foto foi para explorar e explorar é uma máquina de trazer gente nova para dentro do perfil, 5 mil curtidas. Com o meu perfil com 46 mil seguidores. Acho que a gente está chegando em 50 agora. Então, assim, pessoal, até aqui dá para perceber que você tem que ter o cuidado de entender que cada plataforma funciona de uma maneira. Tem muita gente aqui que às vezes veio do meu Instagram. Se você entrar no meu TikTok, você vai ver que o meu posicionamento lá dentro é totalmente diferente. Não tem nada a ver com o meu conteúdo dentro do Instagram. O meu conteúdo do TikTok, eu posto aquilo que o TikTok quer ver, aquilo que aquela galera do TikTok quer ver. Dentro do Instagram, eu posto aquilo que aquela galera do Instagram quer ver. Vou te dar um exemplo. Eu te conheci no TikTok. Está vendo? Vou te dar um exemplo. Dentro do TikTok, por exemplo, eu faço vídeo no final de semana comendo pé de galinha. E eu gosto de pé de galinha. É pão. Lá dentro do TikTok, eu falo, é pão. Entendeu? Por quê? Porque é isso que a galera que está lá dentro gosta. Mas se eu trazer esse conteúdo para dentro do Instagram, eu vou desconectar da minha audiência. Porque lá dentro do Instagram, a galera quer ver conteúdos educativos. Conteúdo que vai agregar algum valor para elas. Isso eu estou falando se você vai trabalhar para uma base que você é... Uma base, por exemplo, que compre alguma coisa. Entendeu? Agora, se você for trabalhar para negator, você posta o que você quiser. Talvez, às vezes, o seu conteúdo até viraliza, mas esse conteúdo não vai te trazer resultado algum. Entendeu? Deu para entender até aqui, pessoal, por que é importante você entender como cada plataforma se comporta? Porque tem muita gente que comete esse erro. o que a pessoa pega e faz? A pessoa vai lá no Instagram, pega um conteúdo ali, top para o Instagram, joga no Instagram. Lá no Instagram o conteúdo vai super bem. A pessoa fala, nossa, vou pôr isso no TikTok. Bota no TikTok, TikTok, nada. Vou chegar no Facebook e no TikTok, vou falar sobre os dois. Facebook, o que as pessoas querem ver no Facebook? Vamos ver se a galera sabe. Comenta aqui, o que as pessoas querem ver no Facebook? vamos ver se a galera sabe. O que a galera do Facebook gosta de ver? Pode continuar, está fantástico. Eu sei que está bom. Eu sei que está bom. Depois eu vou desenrolando, aí depois que eu desenrolo eu consigo levar as coisas uma boa. Comecei muito engessado. Depois vai desenrolando, fica bom. Fotos? Não, errado. Vamos ver, o que a galera do Facebook gosta de ver? Eu tenho um grupo aqui, pessoal, no WhatsApp, que a galera faz uma grana fodida dentro do Facebook. Ó, acertou, olha lá, Ezequiel, meme. Se você, presta atenção, você vai começar a produzir conteúdo dentro do Facebook, entenda, as pessoas do Facebook gostam de meme. Qual o público que está dentro do Facebook? Tem gente que fala só gente velha. Realmente, tem muita gente de mais idade dentro do Facebook. Só que tem muita gente nova também que ainda não conheceu o TikTok. Entendeu? Tem muita, perdão, que não conheceu o Instagram. Então, o Facebook, ele tem uma variação. Hoje, eu acho que o Facebook só perde a audiência para o TikTok, não é? Hoje, ainda assim, o Facebook é uma plataforma muito acessada. Porém, mudou o comportamento dos usuários lá dentro. Hoje, por exemplo, antigamente, eu estava com uma mania que antes de eu ir deitar, eu entrava no Facebook, começava a rolar vídeo de meme e passava ali duas horas vendo vídeo de meme. Então, assim, o comportamento dentro do Facebook hoje é completamente diferente. Então, se você vai trabalhar lá dentro dessa plataforma, você tem que entender que se você publicar o mesmo conteúdo que você posta nas outras, não vai funcionar. mas tem como você trabalhar lá dentro. E agora, eu vou falar sobre a plataforma que eu mais domino por enquanto, que é o TikTok. Sim, fui do Facebook para o Instagram. Dentro do TikTok, a pessoa que abre o TikTok, qual que é o objetivo dela? Essa eu duvido que alguém vai acertar. Essa ninguém vai acertar. Essa ninguém vai acertar. Essa eu duvido. E é, o que está o punto do gato? Quando você entende isso, você vai saber exatamente o conteúdo que você vai publicar lá dentro. Quando uma pessoa abre o TikTok, qual que é o objetivo dela? Ver o que? Rotina. Errado. Errado. Essa ninguém vai acertar, eu tenho certeza. Essa ninguém vai acertar. Engajamento. Errado. O que é engajamento? Errado. Dança. Errado. Passar o tempo. Quase. Quase. Passar o tempo. Sair da realidade. Quase. Sabe o que o pessoal vai ver no TikTok? Nada. Todo mundo que vai para o TikTok vai para ver nada. Exatamente nada. A pessoa não abre o TikTok e pensa assim, eu quero ver isso. Por quê? Agora eu vou virar para você e vou falar o porquê que isso acontece. Qual que é a fonte de tráfego maior dentro do TikTok? É o para você. Então, para você, depende do usuário. Não, beleza. Então tá. Então você está discordando da proposta do próprio TikTok. Porque, vou te dar um exemplo aqui. Segue lá no TikTok 100 pessoas. Vai aparecer só conteúdo dessas 100 pessoas para você? Não. Por quê? Porque o TikTok, ele já tem a própria, ele sabe o que você quer consumir. só que ele te entrega o que ele quer. Por isso que existe lá dentro a aba para você. Ele não te entrega aquilo que você quer ver, entendeu? Você não entra no TikTok falando assim, olha, eu sigo esses fulano aqui e vou ver isso. Não. Você entra no TikTok para ver nada. Para passar o tempo. Para rolar feed. E aí o TikTok vai te entregando. Vai te entregando. Vai te entregando. Fez sentido? Por isso que eu estou falando. Quem vai para o TikTok não quer ver nada. Então, se você for criar um TikTok, for criar um conteúdo para dentro do TikTok, aonde, por exemplo, você quer fazer alguma coisa muito educativa, você não vai conseguir audiência. Porque na hora que o TikTok sugeriu o seu vídeo para você, ele entrega para alguém que não quer ver nada, esse alguém só vai pular. Agora, por exemplo, quando você faz um vídeo de rotina. Esse final de semana eu fui almoçar na casa da minha avó e comi pé de galinha. Aí a pessoa fala, putz, o cara foi comer pé de galinha? Deixa eu ver. Aí o cara para. Por quê? Porque ele não quer ver nada. Entendeu? E aí dentro daquele vídeo você vai usar o quê? O storytelling. Aí você traz um conteúdo agregado dentro daquele vídeo. Mas você tem que entender que dentro do TikTok, se você ficar falando um monte de abobrinha na cabeça das pessoas, as pessoas não vão conectar com você, não vão parar para ouvir seu vídeo. Por quê? Porque o objetivo das pessoas ali não é aprender nada, não é comprar nada, não é fazer nada. O objetivo da pessoa ali é fazer nada. Então você entrega um conteúdo que no início para ela vai parecer nada e dentro desse conteúdo você entrega e dentro desse conteúdo você coloca ali o que você quer entregar para a pessoa, entendeu? Por isso que o meu TikTok dá muito certo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vim fazer a publicidade com o Chulipa. O nosso vídeo deu 1.700.000 visualizações. Um dos vídeos. Sabe o que a gente foi fazer? Catar lenha. Quem entra no TikTok e fala assim, nossa, vou ir ver vídeo e catar lenha. Ninguém. Só que as pessoas que entram ali dentro do TikTok e estão emburginadas que quando ela vê aquilo ela fala, cara, isso é muito interessante. Deixa eu ver. E fica ali vendo, assistindo. Por quê? Porque prende ela. E aí tem outras estratégias também de retenção que a gente utiliza lá dentro que faz com que a pessoa fica presa ali no vídeo. A pessoa fica vidrada. Tem muita coisa que eu faço dentro do meu próprio TikTok que praticamente se o vídeo aparece para a pessoa ela não sai do vídeo. É o TJ? Tem vários hackzinhos. Então eu posso fazer uma aula para vocês. E pessoal, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Cadê meu celular? No TikTok é uma fonte de renda, principalmente para quem está começando. vocês ficam perdendo tempo. Igual eu falei para vocês, deu o maior insight da aula aqui hoje. As pessoas vão para o TikTok para ver nada. Então se você fazer um conteúdo que aparentemente ele é meio bobo, mas vai conectar com as pessoas no meio desse conteúdo você, no meio desse vídeo você vai entregar um conteúdo de valor, você cresce muito rápido no TikTok. E o TikTok é uma fonte de receita. não é um dinheiro que hoje para mim é significativo que é tipo ah, vai mudar a minha vida mas também gera receita. Deixa eu mostrar aqui. Quer ver? Calma aí. Aqui, dentro do TikTok. Esse mês, vocês estão vendo aí? 430 dólares. Ou seja, 2 mil reais dentro do TikTok. E o que eu penso? Eu falo assim, poxa, eu vou ir na casa da minha mãe, eu já vou ir lá, eu vou almoçar, o que custa eu gravar um vídeo? Aí eu vou lá e gravo um vídeo. Então, às vezes, o vídeo ali dá, por exemplo, sei lá, 100 mil visualização, vai me dar 30 dólares. Então, quer dizer que eu fui na casa da minha mãe e ganhei 150 reais. É assim. O TikTok é isso. Então, vocês têm que aprender a observar essas oportunidades que o mercado tem. Porque as oportunidades estão passando, mas se vocês não pegam, aí vocês não vão conseguir ter resultado com isso depois. Entendeu ou não? Vamos lá. Eu acho que já deu, né, pessoal? O que vocês acharam da primeira aula aí? Vocês gostaram? Deu para pegar muita coisa aqui? Deu para pegar uns insights bacanas? Comenta aí para mim, hein? Depois eu vou fazer uma aula falando só sobre TikTok. Irado demais. Muito boa. Ó, vou fazer até um stories disso. Eu vou fazer um vídeo disso aqui, postando, né? Olha para você ver, ó. Mentoria perfeita no TikTok da... Ó, vamos lá, pessoal. Comenta de novo, ó. O que vocês acharam da aula aí, ó? Vou postar para o pessoal que não participou. O que vocês acharam da aula aí, ó? Vamos deixar os comentários das pessoas, ó. Muito da hora, sucesso, top demais, ó. Vou postar lá no Instagram, nos stories. Muito bacana. Muito boa. Só conteúdo ouro. Aula de milhão. É isso aí, pessoal. Quem não participou, perdeu. E aí, pessoal? Então, é isso. Foi um pouco difícil conduzir, mas no final das contas deu tudo certo. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Vamos partir para a mentoria agora aqui. Eu vou responder as perguntas de vocês aí, mas eu espero que vocês mandem conteúdo que faça sentido com a aula de hoje. Tipo, como se vocês estivessem tirando alguma dúvida. Então, quem quiser mandar pergunta, pode mandar aqui. Eu já vou começar a responder vocês aí, ó. Você explica muito bem. Visionário demais, moço. Parabéns. Tamo junto. Top é a aula. O que você acha do perfil de cortes? Se você estiver falando assim, em subir audiência, e você é uma pessoa que não gosta tanto de aparecer, pode ser sim uma boa opção. Só que o que eu falo para as pessoas? O que a gente tem que entender? Todo conteúdo que a gente vai trabalhar com algo que é muito viral, aquilo é muito passageiro, é muito rápido. Então, o que você tem que fazer? Por exemplo, você vai trabalhar com um canal de cortes. Sempre direcione a pessoa para uma base diferente da base que você está trabalhando. O que eu quero dizer? Você começa no YouTube com um canal de cortes. Aí você acertou um corte. Pum! Explodiu. Aí várias pessoas vão começar a acessar a sua base ali. só que quando aquele momento passar no automático, vai cair aquilo. Muitas das vezes acontece isso. Então, o que você tem que fazer? A pessoa passou ali, você tem que direcionar ela para outro lugar. Por exemplo, um grupo no Telegram, que é o que eu faço com vocês, porque a qualquer momento o Instagram pode cortar meu alcance. E aí o ponto de contato que eu vou ter com a minha audiência é dentro de um Telegram. Ah, no futuro, por exemplo, uma comunidade no WhatsApp. Por quê? Porque aí eu não tenho nenhuma plataforma intermediando o meu contato. Então, esse tipo de conteúdo, principalmente que é canal dark, é bom você arrumar uma estratégia de você mandar essa audiência para algum lugar onde você vai ter um ponto de contato direto com ela. Porque senão você vai ter resultado com isso só quando algum assunto estiver em alta. E aí eu não sei se é algo interessante para você, né? Vamos lá. Manda mais pergunta aí, ó. Vamos escolher aqui, ó. Putz, tem muita pergunta. Como mais? Você acha que a maioria das pessoas perdem tempo nas redes sociais? Independente de qual seja? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Rede social é uma máquina de aprendizado. Eu utilizo praticamente o meu Instagram somente para aprender. Boa parte de tudo que eu falo aqui com vocês, eu aprendi lá. Tem muito conteúdo gratuito na internet, pessoal, mas muito mesmo. O único problema é que as pessoas não utilizam a rede social de forma correta. Não utiliza para aquilo que deveria utilizar. Entendeu? Então, sim, é muito bom. Vamos lá. Tenho medo, peraí, tenho medo de empreender e aparecer. Faço ótimo trabalho para os outros, mas tenho medo de trabalhar para mim. Alguma dica? Medo de empreender. Quem mais tem medo de empreender aqui? Tem gente que tem medo de empreender? Medo de empreender. Vou falar um negócio aqui que vocês vão entender o que a maioria das pessoas tem medo de empreender. Eu, eu, eu. Vou falar um negócio aqui, vocês vão entender porque vocês têm medo. Primeiro, vamos voltar lá quando a gente era criança. Não é papo de coach, não, tá? O pessoal vai falar aí, começou o papo de coach. Não é papo de coach, não. Porque isso aqui faz sentido. Vamos voltar quando a gente era criança. Toda vez que você errava, o que que acontecia com você? Comenta aí. Quando vocês eram criança, toda vez que vocês faziam alguma coisa errada, o que acontecia com vocês? Comenta aqui. o que que acontecia com vocês? Vamos ver. Frustração, ela perfeita, não der certo. Castigo, ó, boa. O que já falou? Castigo. Vamos lá. Rapaz, agora eu vi que a senhora ia atrasar falando coisa nada, velho. A aprendida, ó, tomava bronca. É correr depois de apanhar. Então, tá, beleza. Aqui, ó, aqui a gente vê que basicamente a gente apanhava, tá vendo? A gente vê basicamente que todo mundo foi criado do mesmo jeito. E eu, não pela minha mãe, mas nem pelo meu pai, porque, né, minha mãe trabalhava, tal, meu pai conviveu comigo, mas pelas pessoas que me olhavam, acontecia a mesma coisa. Então, o que que acontece? Quando isso acontece, a gente cria um bloqueio. Que é um bloqueio de quê? A gente, toda vez que a gente tenta fazer algo, a gente fala, eu não vou fazer, porque se eu fizer, vai dar errado, e aí, no automático, o seu cérebro, o seu cérebro assimila, dá errado com punição. Tem gente que fala assim, nossa, eu não quero começar, porque se eu começar, eu vou perder tudo. E com todo o respeito, a pessoa não tem nada. Tem muita gente que fala, se eu começar, tá errado, eu vou perder tudo. Tudo o quê? Então, isso é um bloqueio, um bloqueio que foi instalado lá na infância. Primeira coisa, corrigir isso. Corrigir isso. Segunda coisa, tá? Segunda coisa, a pessoa quer começar a empreender. Empreender sem conhecimento é arriscar. Empreender com conhecimento é investir. Eu sempre falo isso com todo mundo. Empreender sem conhecimento é arriscar. Empreender com conhecimento, conhecimento é investir. Ou seja, eu dei uma prévia pra vocês aqui de uma aula de vendas. Uma prévia de como eu venderia essa caneta. Então, vocês viram que aqui tem uma habilidade que eu sei que é vender. Isso não é um dom. Isso foi treinado. Eu aprendi a fazer isso. Então, vamos imaginar agora que se eu fosse voltar lá atrás e fosse começar um negócio do zero, eu já saberia vender. Vamos supor que se eu voltasse lá atrás e fosse começar um negócio do zero, eu já entendo de marketing. Então, pra mim, seria muito mais fácil construir qualquer coisa. Por isso que as pessoas que falam, se você quer começar a empreender, se você quer começar a construir algo, primeira coisa, investe conhecimento. Só que as pessoas não te dão essa clareza. Não te explicam o porquê disso. Vocês acham que agora faz sentido isso? Vocês acham que, por exemplo, pra mim, pra mim, esquece o dinheiro que eu tenho, tá? Esquece o dinheiro que eu tenho. Se eu tivesse que abrir um negócio amanhã novo, vocês acham que pra mim seria mais fácil? Esquece o dinheiro que eu tenho. Não tô falando de dinheiro. Vamos supor que amanhã eu vou numa... Igual eu já fiz lá atrás. Vamos supor que amanhã eu vou numa distribuidora, vou pegar 500 reais de bebida. Vocês acham que eu ia conseguir fazer isso virar? Eu ia conseguir. Por quê? Porque eu sei vender. Eu sei atrair as pessoas. Eu sei converter essas pessoas em cliente. Eu entendo storytelling, entendo de marketing. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente fica com medo de começar a empreender. Porque a gente não tem o conhecimento necessário. E mesmo também, além da gente não ter o conhecimento necessário, a gente traz muitos bloqueios em relação a tudo que a gente for fazer dá errado e a gente sofreu uma punição. Entendeu? Então, primeira coisa, quebrar esse bloqueio. Segunda coisa, começar a estudar coisas que vão te ajudar a evoluir durante a sua jornada. Principalmente você que vai começar. Eu perdi milhões e milhões de reais por não acreditar no poder do conhecimento. Quando acreditei no poder do conhecimento, que foi em 2020, cara, graças a Deus a minha vida mudou assim, da água para o vinho. Então, é por isso que você tem medo. Grava essa frase, empreender sem conhecimento é arriscar, empreender com conhecimento é investir. Tá bom? Vamos lá. Nossa, 2020. Isso aí. 2020 eu tinha, acho que, pode apoiar uns 3% do meu patrimônio. Imagina que 3 anos. se Deus quiser, a gente vai explodir. Qual tipo de empreendimento você acha inovador? Não, acho que não é uma pergunta para a live de hoje, hein? Vamos lá. Tem imobiliária há 6 meses, 3 imóveis cadastrados, mas ainda não fiz, mas ainda não fiz venda. Qual o seu conselho? Tem imobiliária há 6 meses, 3 imóveis cadastrados, mas ainda não fiz venda. Qual o seu conselho? Boa. Meu conselho. Vai modelar quem tem resultado. Vou te dar um exemplo. Tem um cara no TikTok que eu modelo muita coisa que ele faz. O nome dele é Ricardo Martins. Ele é um cara goiano. Não sei se você segue ele no TikTok, mas o jeito que ele grava os vídeos dele, o jeito que ele posta lá dentro do TikTok conecta muito com as pessoas. Por quê? Porque ele é um cara muito persuasivo. Conta muita história, não conta? O pessoal que segue ele aí vai ver. Conta muita história, não conta? E eu vou tirar exemplo. Uma coisa que eu modelo do Ricardo Martins é, não sei se você já reparou, mas ele faz muito vídeo onde a poste dele está atrás. E aí, o que eu comecei a fazer? No início, quando eu respondia muita pergunta, eu peguei isso dele. Eu colocava minha poste atrás e também respondia perguntas assim. só que é óbvio que eu colocava em ângulos diferentes e tal, mudava um pouco o contexto da situação. Já estou falando mais coisa aqui para vocês. Então, existe uma coisa chamada modelagem. A gente não precisa pegar, a gente não precisa tentar ser inovador em nada. Se você, por exemplo, já tem uma imobiliária, você vai ter que modelar os caras que dão certo. Entenda isso de uma vez por todas. O Ricardo Martins é foda lá, ele faz os vídeos lá no TikTok, filmando as casas. Pega o modelo de vídeo dele. E aí, beleza. Primeira coisa que você vai fazer, tráfego local. Tem até o Felipe aqui, não sei se ele presta tipo de serviço, mas se você não souber fazer tráfego local, contrata uma pessoa que faz esse tipo de tráfego para você. Pega, por exemplo, esse vídeo muito bem produzido, muito bem produzido que eu falo, não é com câmera de cinema, nada disso, mas o contexto ali em si do vídeo. E aí você vai rodar tráfego local para a região onde estão os clientes que você precisa para comprar aquela casa. Lembrando que você tem que entender qual que é seu público-alvo. Você tem que ter tudo o que eu falei aqui para cima. Isso tudo faz parte do marketing. Entendeu? E marketing, muitas das vezes, é você modelar aquilo que já está pronto. Só que aí você traz isso para a sua realidade. Você está entendendo? É um modelo, muita coisa. Pessoal, tudo bom? Quem fala isso? Só que aí eu não falo. Pessoal, tudo bom? Aí fala, tá bom, pessoal. Olha para você ver. Está entendendo o que é modelagem? Então, você não precisa ficar quebrando a cabeça. Você não precisa ficar tentando achar um jeito que vai funcionar. não. Olha o que está funcionando. Adapta para a sua realidade, traz para a sua realidade. Isso também faz parte de marketing. Tá? Vamos lá. Vou responder mais duas perguntas, pessoal, e vou fechar a live. Tá? Depois a gente bate mais papo. Semana que vem tem mais live. Você que está aqui assistindo a live e não se inscreveu ainda no canal, me ajuda aí, dá essa força. Se inscreve no canal, não sei aonde fica o botão, se é aqui embaixo, não sei onde está, mas se inscreve aí que eu vou postar vídeo também essa semana para vocês. Mas dá essa força para mim, é o que eu estou pedindo para vocês em troca do que eu estou entregando aqui. Tá? Vamos lá. O que você tem que te ajuda a vender mais? Casa, carros, vestimento, etc? Hoje em dia, sim, óbvio. Mas, hoje eu não estou mais dentro da operação das minhas empresas, né? Hoje eu fico bem nos bastidores. Então, por exemplo, a pessoa quer fechar um contrato lá com o L10 Music, não conversa comigo. Eu não tenho mais esse contato direto com o cliente. Mas já veio várias pessoas que através do meu perfil chegou nas minhas empresas. Então, isso, obviamente, sim, me ajuda muito sem fechar mais negócios. fora que quando você começa a se posicionar e você passa uma boa impressão, você também fica muito mais fácil de você criar network. As pessoas querem se aproximar de você, as pessoas querem estar do seu lado. E no automático, o network te gera resultado. Então, tudo isso aí que eu posto, tudo isso que eu mostro, me traz resultados, sim. mesmo que sejam resultados de forma indiretamente e não diretamente dentro das minhas empresas. Mas chega muita coisa boa para a gente, tá? Próxima pergunta e última pergunta para a gente finalizar a aula de hoje. Bora, loja de acessórios automotivos. Conhece alguém para eu modelar? Conheço, tem um cara aqui em BH, foda, qual que é o nome dele? Tem um cara aqui em BH, me ajuda isso? Me ajuda aí, Tejão. Al Rabone. Al Rabone. Faz um ótimo conteúdo, Al Rabone. Deixa eu ver aqui, só que tem que entender qual que é o seu objetivo. Loja de acessórios automotivos. Conhece alguém para eu modelar? É, o Al Rabone, na verdade, ele tem um lava-jato. Faz mais sentido, é aqui que mora o pulo do gato, tá? Faz muito mais sentido. Você tem que entender para quem, quem que é seu público-alvo? O Al Rabone, o perfil Al Rabone da pessoa física dele, o perfil pessoal dele, ele vende curso, mentoria, para outras pessoas começarem nessa área. Não sei se é isso que você quer, acho que não. Então, eu te sugiro, beleza, você vai procurar o Al Rabone, mas aí você vai seguir o perfil do lava-jato dele. Na verdade, eu não posso nem chamar de lava-jato, é uma estética automotiva, muito foda mesmo. E assim, cara, o que os caras fazem aqui em BH é surreal. Então, ele é uma pessoa boa para você modelar. Modelar, pessoal, é você ver como que a pessoa tira foto, como que ela grava um criativo, é o que que ela posta, é o que que ela está rodando ali dentro, que aí você tira uma ideia daquilo que já está pronto, e aí você vai adaptar na sua realidade. Como eu sou um cara muito de gente boa, eu vou fazer uma coisa que não está nem combinada. Eu que não consigo mostrar a minha tela, mas eu vou mostrar para vocês um negócio que é um segredo, ou será que eu deixo para outra aula? Isso é para a próxima. Vou ensinar eles a olhar anúncio dos outros? Na próxima. Na próxima, né? Na próxima, que beleza. É bom que o pessoal volta. É bom que o pessoal volta, né? É bom que vocês voltam semana que vem. Semana que vem eu mostro, tá? Semana que vem eu mostro. É bom que eu mostro semana que vem. Semana que vem eu mostro, é bom que já tem um... É bom que já tem um gatilho aqui para vocês voltarem semana que vem. Pessoal, mas é isso, tá? Muito obrigado a todos vocês que participaram dessa live aqui. Não deixem de se inscrever no meu canal, que é muito importante para mim, me incentiva muito a continuar trazendo esse conteúdo para vocês. E eu acredito que é mais do que a biblioteca de anúncios, tá, pessoal? Tem outras coisas também que dá para você ver umas coisas em que pouca gente do mercado te fala. Mas vou trazer em uma outra aula, tá, pessoal? Semana que vem tem mais. Segunda-feira, às 19 horas. Eu espero vocês aqui, ó. Não deixem de se inscrever. Ô, quanto que... Quanto... Quantos inscritos estão no canal aí? E aí, Bruno? Não, como é que tá? Bruno, seu primo, tá aí, ó, TJ. Oito mil e oitocentos e oitenta e cinco. Quinze pessoas para a gente bater nove mil seguidor, né? Não, calma, pessoal. Sétima série, hein? Oito mil... É, peraí. Oito mil e oitocentos e oitenta e cinco. Quinze pessoas para a gente bater... Ah, não. Oito mil e oitocentos e cinquenta, né? Então, cinquenta pessoas para a gente bater oito mil e novecentos. O pior que eu sou bom de matemática, hein, velho? Quem puder aí, pessoal, não é inscrito aqui no canal ainda, clica aí, inscreve-se no canal. E é só isso que eu tô pedindo, tá bom? E... Bora lá. TV cumprido. Aula feita, sem pedir de vendas. E tamo junto, pessoal. É só o começo, tá? Onde que eu encerro aqui? Tem que ver que é agora, tá vendo? Sou muito leigo nisso aqui, pessoal. Mas pra mim não aparece aqui por causa do monitor. Ah, tá aí, porque tá aqui embaixo, ó. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Segunda-feira, às dezenove horas. Ah, tá. Pera aí. Pera aí. Recadinho importante aqui, ó. Do TJ. Vamos tirar... Eu tava esquecendo. Quem puder também, vamos tirar um print aqui e me marcar lá no Instagram que vocês me ajudam. Tá bom? Então, vou fazer uma pose aqui. Quem puder tirar um print, aí vocês marcam lá no Instagram, Leo Rocha Real, a maioria que me segue. e aí eu vou repostar lá, tá bom? Então, tira um print aí, ó. Tamo junto, pessoal. Até mais. Deixa eu ver. Tem que pôr o mouse aí, ó. Tchau, tchau. Obrigado.